Turma do céu, foi abrir porteira, olha o que apareceu aqui Vem cá, tio Nossa, que gracinha sou O Nicolás que lute Foi arrepiado Olha o sujeiro que estava orelha dele, olha o bruto cá para a estrela Olha isso aqui Olha o sujeiro, olha o sujeiro Não gosto, não é baiá Ai meu Deus do céu É bravo Baiá sim, a parte Amém